Fala Tropinha, beleza? No vídeo de hoje você vai ver as maiores promessas atuando na Holanda aqui do Soccer Menas de 2003, até 22 anos de idade. Galera, só tem promessa braba, então fica até o final pra você ver cada uma delas e contratar no seu modo carreira. Então é isso Tropa, tamo junto e vambora para o vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.